Dona Luz fala num áudio que desconfia que a escritura do imóvel pode ter sido roubada por uma dessas pessoas, o irmão ou o genro. Quem seria beneficiado caso isso acontecesse? Vamos analisar os dois casos. O irmão não seria herdeiro legal caso ela falecesse, pois ela tem três filhos vivos e em caso do falecimento deles ainda tem os netos. Então não teria sentido algum ele fazer isso. No caso do genro ter pego a escritura, como ela supunha, era pelo motivo dela não ficar com prova nenhuma de que o proprietário do imóvel era seu marido e assim ela não poder acertar a documentação no cartório, fazer o inventário do falecido e deixar a documentação registrada em seu nome. Nesse caso, só restaria a ela tentar fazer o pedido de usucapião na justiça através dos comprovantes de pagamento de PT o que ela tinha e que como ela mesma informa em áudio deixou na casa de Regiane, por serem a única prova que tinha. Provavelmente não contou isso a Renata e Lennon porque ela tinha medo do genro e da filha.